Quem quer que seja violenta, sangrenta, amor pro outro e grita o segredo! Cê sabe mano aqui, aqui é minha rima, porque quando eu to rimando até o beat aumenta o clima, o bagulho é muito foda, cê sabe que ter é capaz, chego mais pesado, meu bom, sou mais sagaz, cê sabe que eu tenho uma travada, mas não tem problema que eu boto meu bolado, não falou que é foda, que você não faz, você se incomoda, porque você é moda, cê tá ligado que eu chego no conceito, que boto no respeito, cê sabe que eu levo no peito, faço rap até direito, se quiser caminho estreito, o que eu faço aqui seu infeliz? Eu quero ver você ganhar fazendo rap raiz Direito de resposta, do outro lado Vou espancar esse cara aqui, que não vai sofrer, vou te destruir, isso vai repercutir Ele já fez isso Nossa Nossa E o juízo mandaria até o flow acelerado Pra ganhar desse cara é só, tá ligado, tá ligado, tá ligado Nossa Nossa O direito de resposta do outro lado, tá ligado na voz Que que cê falou? Que que cê falou? Vai morrer Vai morrer Isso Que 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 cê tá ligado, mas Que 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 Agora pode dar o terceiro, porque no terceiro o Gaflo te acaba. A estratégia foi boa, mas não deu certo. Ele tentou forrer de ele, Nazaré. Vamos lá. Barulho para o Gaflo. Barulho para o Gu. Vamos dar na próxima fase.